Governo prevê orçamento Rihun Walunolo para preparação na atleta SEA Games e reinaram no Rihun Atosida Limanolo para participação contingente e a Camboja. Contingente Timor-Leste pronto na hora de participar e evento SEA Games Cambodia edição todo no recém rua. No retiro horário oficial se realiza Igeloron Lima Toloro Sanul Resengitu, Fulan Mayu Rihun Rua Renul Resentolo. Atleta SEA Modalidade Lima, NBC Compete e evento refere atualmente concentra ela Igel Cazerna Polícia Militar Quintal Bot Dili. Pode halar preparação no máximo durante Fulan Rua antes de desloca para competir. A vã remata a entrevista e a programa Itenebainaca e a recinto RTT Lica e Colidili. E a quinta-feira nem secretário do Estado Juventude no Desporto. Abraão no Cossico Saldanha explica quando a total orçamento no governo prevê. A preparação do atleta SEA Games e a reinaram e inclui total orçamento da participação contingente Timor-Leste de Nian. E a SEA Games Cambodia edição todo no recém rua. A preparação do orçamento do atleta SEA Games e oitenta mil, agora usamos a preparação. A participação do orçamento prevê é cento e cinquenta mil. A proposta do Comitê Olímpico é trezentos e tal mil. Agora, nós precisamos de negociação, de racionalização e de custos de participação. Além disso, há preocupação com a alimentação atleta com a modalidade de boxe no caráter do Nian. Seja de informa kata, Partei Kompetente, que há uma confirmação com a companhia que tomou conta com a Suntur Fere. Não, 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 não. A montante Ossam da BCZD aloca uma boa preparação e a reinaram a muito criam o aluno nulo. No montante Riom, a tucida lima nulo, dólares americano, o Samba participação contingente Timor-Leste de Nian. E a SEA Games Cambodia e a edição todo no recém rua. Atenas e a Guterres, no Balbino Gonçalves, reportagem desportivas. Atenas e a Guterres, no Balbino Gonçalves, reportagem desportiva. Vá media social Sira Selek